Tudo bem com vocês, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e o vídeo de hoje é experimentando mais doces! E que doces são esses? O primeiro é chiclete de bola de tênis E o segundo é essa caixa de bombons, só que ela vem só com um pouquinho de bombom Mas gente, é muito barata, eu comprei no extra por R$3,00 e alguma coisa, R$3,00 e alguma coisa Não sei, esse... Esses dois aqui que eu comprei, deu R$8,70 Pera aí Deu R$8,70, tudo isso Tudo isso não, só isso, né? E o primeiro, ele tem vários favores Tem de maracujá Tem de maçã verde Tem de tutti flut E é claro que não poderia ter faltado de morango E o primeiro eu vou experimentar, esse aqui Tô com um potinho, tá gente? Hummm É gostoso, gente É gostoso, gente Esse daqui Esse daqui É de frutas tropicais Esse aqui é de frambuesa Esse aqui é de tutti frutti E esse é de limão Eu falei tudo errado É bem gostoso esse Tem bastante gosto de frutas tropicais Agora eu vou experimentar De limão Hum Tem muito gosto de limão, gente Muito Parece que eu tô comendo limão Muito gosto de limão Muito bom Muito gosto de limão Nossa, velho Só quer a doce Vem ser azedo Quem não gosta pra limão? Eu amo Agora de franguês Hum Velho, tem muito gosto de franguês É muito bom Impecável É muito bom Muito bom Valeu de muito frango É muito gostoso É muito gostoso Delícia Parece que eu tô comendo babalú de morango Gente Gente Sabe, parece que eu tô comendo babalú de morango Muito bom Muito Delícia Gente Isso aqui que eu tô colocando aqui Depois eu vou comer tudo Agora é esse daqui Eu acho que eu devia ter experimentado esses daqui primeiro, né Porque com aquele chiclete E eu sou burra Próxima vez eu estou experimentando o que não é chiclete Chiclete político Gente, sério Estou de frito É muito bom Ó Vem um com leite condensado De uva Yogurt Morango Tipo milkshake E de coco Então vem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis Mas tem mais, tá, gente Eu sempre compro dessa caixa É muito gostoso E os que mais E os que eu mais amo É o de morango Que ele é muito conhecido Morango O de uva E o de iogurte O primeiro vai ser o de uva Hum Hum Aprovado Gente, os chicletes também estão aprovados Todos os chicletes Aprovado Agora eu saio de morango Mano, é muito bom Aprovado Aprovadíssimo Hum Muito bom Muito bom, gente Agora esse é o de iogurte Hum Em primeiro lugar Segundo lugar de uva Um terceiro De morango Quarto de coco Quinto Esse daqui E esse vai ser o sexto Eu não gosto muito de leite condensado Aprovado Era o meu pai O de leite condensado Eu não vou aprovar Tá reprovado Porque eu já comi Eu não gosto Também me dá vontade de vomitar Então eu não posso comer Nem esse daqui Não é porque eu não quero comer Porque eu não posso não Eu vomito Não é porque você vomita Porque quando eu não gosto De um negócio Tu começa a vomitar É muito ruim Sabe É ruim Esse é o de coco Que? Dá uma aí É O de coco também é bom Não aprovado Esses dois que eu falei Que eu não ia comer Estão reprovados Se eu sei Me dá vontade de vomitar São firmes, gente Então, gente Esses são aí Os docinhos São super deliciosos Vou continuar comendo Meu chiclete Então, pera aí Eu coloquei Todo o chiclete Na boca Eu vou terminar De comer Eu já estou aqui Ai, estou saindo Do ácido Pera aí Que eu vou jogar fora Gente, eu estou aqui Meu pé está aqui Olha aí Gente Pera aí Eu estou aqui Estou aqui, ó Eu vou mostrar a todos Nos que vem Gente, não tem mais de De morango Não tem, ó Oh, oh Viu? Não está mais morango Não tem mais morango Não tem mais morango Então, gente Eu vou falar Não tem mais morango Não tem mais morango Não tem mais morango Obrigado.